Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Castro. Olha onde a gente está, no clube. A gente está na fazendinha do clube, né, Lucas? Nós estamos vendo aqui os coelhinhos. Hum, que bonitinhos! Os filhotinhos também aqui, hein, Rua? Sim. E aqui eles são fofinhos. São fofinhos? Onde mais que você quer ir? Quer ir lá para baixo ver a lagoa? Vamos lá embaixo ver o patinho? Vamos, aqui, ó. Vamos lá para ver o patinho lá na outra lagoa? Aqui não. É, aqui você não pode nem chegar perto. Aí a mamãe tem que já te dar a mão, porque é muito perigoso. Agora aqui pode, ó. Aqui tem cerca. É, aqui é umicylico que... E aí, gente. E aí, gente. Tchau. Tchau. Olha lá, pega as pedrinhas, ali tem mais pedrinhas, olha lá, o Lucas, então, vê a chuva. Tchau. Tchau. Tchau.